Olá para todos que assistam esse vídeo e hoje eu estou aqui nesse desgraçado aqui nesse computador positivo que tem que jogar um pouquinho aqui desse jogo desse jogo do capeta então vamos lá ver se funciona se funcionar está tudo bem se funcionar eu vou quebrar esse computador em dois pedaços de build, sei lá vamos testar aqui mesmo vamos lá ver se tem que tomar cuidado aqui vou ficar um pouco concentrado aqui então não vou falar muito vai nem se vai dar certo então bora lá da outra vez que eu estava aqui a tela esticou de repente fiquei assustado pra caramba até morri por causa disso o positivo é bizarro e aí beleza foi enfim isso é tudo que eu vou poder gravar graças a a desgraça do positivo então nem isso aí falou fui